Oi migas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe a minha amiga Rabete pra participar desse vídeo comigo Vem... No vídeo de hoje eu trouxe a minha amiga Rabete pra participar desse vídeo comigo Gente, ao decorrer do vídeo a gente vai começando É que a gente se conhece desde... De pequenas Então faz um tempinho já de amizade E hoje ela está aqui em casa Eu vou maquiar ela Vou tentar maquiar ela Vocês sabem que eu não sou profissional Mas a gente tenta Então eu vou fazer um do lixo ao luxo Com essa belezinha aqui Olha só o antes E vamos ver O depois, como que ela vai ficar Então é isso Dá um oi Então é isso Se você é nova por aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa muito like E me siga lá nas redes sociais Muito like, gente Isso, muito like Por favor, já deixa agora no começo do vídeo Pouso de Deus Então é isso Eu vou deixar o vídeo no silencioso Só tocando a musiquinha Enquanto eu faço a maquiagem nela, tá bom? Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Interrompidas por um bebê 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 Se inscreva no canal. 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 E aí